Nesse vídeo você vai entender como cortar as suas peças e criar encaixes automáticos. Esse vídeo é para compartilhar. E aí, tudo bem? Eu sou Oswaldo Salzano, essa é a 3D Print Academy. Nesse vídeo eu quero te mostrar um aplicativo chamado Luban, que te permite, entre outros recursos muito bacanas de manipulação e tratamento de malhas de STL, ele te permite cortar os seus arquivos em partes e criar encaixes automaticamente. É sensacional e é muito fácil. Antes de te mostrar como tudo isso funciona, já quero te pedir para se inscrever no canal e ativar as notificações para receber os próximos vídeos. Vamos para a tela para você entender como o Luban funciona. O Luban é um software bem interessante que eu encontrei aqui pelas minhas andanças pela internet, que te permite a criação de modelos 3D a partir de fotos, imagens, como esses litofanes bem interessantes aqui. A gente também consegue fazer peças como caixas, extrusões para criar algum troféu bem estilizado aqui, muito bacana. Cortadores de biscoito, algumas outras opções interessantes, quebra-cabeça. O Luban também permite edição de arquivos STL de maneira até que avançada. E além de trabalhar com impressoras 3D, o Luban também trabalha com cortadoras a laser, com frezador a CNC. Mas o que eu quero te mostrar é esse recurso aqui, que te permite cortar com encaixes, quase que automaticamente, de maneira simples. Para quê? Para que você possa criar, imprimir peças grandes, maiores do que o volume da sua impressora. Antes da gente botar a mão na massa, eu quero te mostrar os autores desse software que eu achei genial. É o Luji Shen e o professor Lawrence Sass. O primeiro é professor da Universidade de Design e Tecnologia de Singapura e o segundo é professor do MIT. Vou confessar que eu não conhecia nenhum dos dois, mas eu já deixo aqui os parabéns para a dupla, porque eles realmente criaram um software bem interessante. Importante frisar, o Luban não é um software grátis. Ele tem uma versão trial que pode usar arquivos de até 5 MB, também tem um trial completo de 30 dias e você depois tem que pagar 14 dólares por mês, 70 dólares por um ano ou uma licença permanente de 350 dólares. O profissional funciona muito bem. Se você não é um profissional, a licença grátis, com algumas limitações de tamanho de arquivo, já talvez funcione muito bem para você. E o que eu quero mostrar para você é o recurso de corte do Luban. Então eu vou fazer o seguinte, vamos abrir aqui o nosso famoso budinha da sorte da 3D Print Academy. Muito bom! E o recurso que eu quero mostrar está aqui, é Mesh Cut. Aí ele vai abrir aqui uma janelinha de opções para você selecionar a unidade de medida que você quer trabalhar. Milímetro. Até aí, muito bom! Esse budinha, o budinha original, o tamanho original, ele tem quase 90 milímetros, 88.8 milímetros. Enfim, eu quero fazer um budo, eu quero imprimir um budo de 400 milímetros. Obviamente, a minha impressora aqui não é grande o suficiente para imprimir uma peça só. Então o Luban te permite corte. O primeiro corte que eu quero te mostrar é o Planner Cut. Ele é bem similar ao Planner Cut do Mesh Mixer. Eu vou deixar o link aqui na descrição para você depois assistir o vídeo. E também vou deixar o link, obviamente, do Luban, para você poder baixar o software e experimentar. Não ia esquecer de falar disso. Está na descrição o link do Luban. Então eu tenho aqui um plano de corte e eu consigo movimentar este plano. Eu consigo também inclinar o plano. Então essa é uma das formas de corte do Luban. Não é bem essa que eu quero te mostrar. Vamos zerar tudo aqui bonitinho, como estava antes. Eu quero te mostrar o Grid Cut. Ele cruza alguns planos de corte, quantos você quiser, nos três eixos. No caso aqui, eu vou querer aumentar um aqui em Z. E eu quero reduzir o número de planos no Y. Então pronto, é isso que eu quero. Então nós temos aqui a peça em quatro partes. Mas ele na altura está resolvido aqui. Eu tenho 200 milímetros de altura. Eu tenho 200 milímetros no outro aqui também de altura, na parte de cima e na parte de baixo. A minha mesa de impressão tem 200 milímetros. No caso aqui da profundidade, eu tenho mais que isso. Então eu vou ter que adicionar mais um plano aqui. Provavelmente em Y. Opa, não. Desculpa. Aqui. Muito bom. Agora nós temos o que eu queria. Eu acho que esse plano já estava aqui, inclusive. E agora eu vou movimentar o plano. Muito bom. E agora eu tenho oito partes. Olha só. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito partes. Eu tenho mais uma opção. Ainda não terminei. Vamos trabalhar um pouquinho agora com o X aqui. Eu vou movimentar um pouquinho para ele ficar alinhado com o nariz aqui do Buda. Muito bom. Então nós temos aqui oito partes da maneira que eu configurei bonitinho. E agora eu configuro aqui na parte de baixo os conectores. Que pode ser plug, né? Macho e fêmea. Já incorporado a peça. Ou então as cavilhas, né? O dowel é cavilha. Cavilhas são aquelas barrinhas de madeira que a gente vê geralmente em móveis desmontados, né? Você encaixa a cavilha de um lado, encaixa no furo do outro. Enfim, você também tem aí tipo encaixe, mas com um pino, né? A cavilha pode ser vista como um pino, né? Com dois lados. Então nós temos aqui tudo bonitinho, prontinho. E eu simplesmente faço o quê? Eu clico em Cut. Dou o caminho onde eu quero gravar, né? O meu conjunto de peças. E eu tenho aqui, olha só, oito partes devidamente cortadas. Olha só. Muito bem. Vamos ver se elas realmente estão cortadas. E se você está gostando desse vídeo, deixa aqui nos comentários. Me conta nos comentários para eu entender que vale a pena produzir mais vídeos como esse para você. E quero também te fazer um convite. Se você acabou de começar na impressão 3D ou ainda não começou e quer começar na impressão 3D com o pé direito, curso Impressão 3D Total, que é o curso que te transforma em um especialista da impressão 3D do absoluto zero. Somos mais de 2 mil alunos em uma comunidade unida, participativa, que se respeita e se ajuda muito. Além do conteúdo que vai te levar do zero ao especialista na impressão 3D. Vem com a gente que você vai gostar. O link da lista de espera para a próxima turma está aqui na descrição. Entra que vai valer a pena. E eu vou dar um open aqui. Já estamos com uma pasta aqui dentro, né? Da pastinha que a gente criou. E ele automaticamente cria uma subpasta com todas as peças. Olha só. E eu vou abrir todas elas. Você vai ver que não vai caber na mesa, obviamente, né? Muito bom. Pronto. Criou todas aqui. Vamos lá. Vamos deletar estas aqui. Olha que interessante. Eu quero mostrar estas duas peças, tá? Obviamente, este lado aqui, olha só, tem as fêmeas do encaixe. E aqui nós temos o macho do encaixe. Olha só que interessante. Se eu trouxer um pouquinho para cá, não vai ficar dentro da mesa de impressão, porque as dimensões da impressora são menores, mas olha só, as duas peças meio que se encaixam, né? Meio não, elas se encaixam. Então, eu estou te mostrando aqui duas das partes. Olha que interessante. Eu vou tentar abrir todas as peças e aumentar o tamanho da impressora aqui, meio que como uma gambiarra, só para você entender como que as peças são posicionadas, tá? Prontinho. Posicionei todas as peças aqui, para você entender como elas são impressas e encaixadas. Olha só, eu coloquei uma impressora gigante aqui, inclusive, para a gente entender, né? Todas as peças de uma mesa só, mas, obviamente, cada peça dessa aqui vai ficar na tua mesa de impressão, da Ender 3, por exemplo. Então, é assim que o modelo, ele é constituído. Olha que interessante. Fica muito bacana. E aí, o que você faz? Você imprime, né? Cada uma das partes e depois faz a devida montagem. É realmente muito simples. Inclusive, mostrando para você aqui mais um pouquinho do Luban, a gente consegue também usar o Modular Cut, que ele coloca aqui, ele já cria automaticamente módulos, né? Baseado no tamanho da impressora. Então, você coloca o tamanho da sua impressora aqui, ele automaticamente cria quantas partes você precisa da peça, né? De acordo com o tamanho, né? Com o volume de impressão. Também é bem simples de usar. Eu convido você a dar uma olhadinha baixa, né? O link está na descrição. Dá uma baixada, vê como funciona, testa bastante. Isso aqui vai te permitir criar facilmente, imprimir peças grandes, sem precisar de grandes modelagens 3D, porque o próprio Luban faz todo esse trabalho para você. Agora, eu quero que você me conta. O que você faria? Quais peças grandes você faria usando o Luban para cortar e criar os encaixes automáticos? Conta para mim aqui nos comentários. E eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo impressão 3D com esta, que não é uma simples escola de impressão 3D. Nós somos a 3D Print Academy. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado por estar com a gente. Tchau!